Luta dureza! Feira, feira, feira! Luta dureza, tem que ser de som! Olha as xobregas aqui, ó! Tem que ser de sombra! Tem que ser de sombra! Tota ai guarda, vamos! Dobros! Dobros! Tata mata ragia! Tata vezi, deixam na bala, ó! Tau cu mas pedra! Tau! Não toque as minhas! Tentou na bala te cego! Oh, oh! Nên, olha lá no botte! Olha a distração! Vamos! Que escravo o que? Vamos! Que escravo o que? Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Entra aí! Entra aí! Tira a mão! 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 Vamos lá. Vamos lá.